Uma frente fria continua avançando sobre o sul do país, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Na terça-feira, a possibilidade de geada durante a madrugada no sudoeste rio-grandense, sudeste rio-grandense, centro-ocidental rio-grandense, noroeste rio-grandense e nordeste rio-grandense. Nessas regiões, a temperatura deve chegar à mínima de 3 graus Celsius. De acordo com o IMET, a queda brusca das temperaturas ocorre por causa da passagem de uma frente fria, seguida de uma forte massa de ar polar. Além da região sul, a massa de ar frio deve derrubar as temperaturas no centro-sul do Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. A previsão indica queda em torno de 15 graus Celsius na região sul e parte das regiões sudeste e centro-oeste nesta semana. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.